Máximo Cup Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal com o Zé Valadez, estamos aí no Space Engenheiros Com o nosso engenheiro aí, engenheiro-chefe, Renan Mantari Que teve lá um pequeno desastre com o seu último projeto que vocês assistiram em vídeo Até Einstein teve projetos falhos É verdade Entendam que o Iresto é que está presente aí Caralho Passou voando, deixa eu só trocar minha cor que eu não gostei desse branco aqui não Não sei de que cor estou tirando Acabou esse preto Virar uma aranha Caralho, que nojo esse bicho Virar uma aranha Eu não gosto de aranha Vamos voltar para aí engenheiro, engenheiro sem capacete Eu quero a cor Ah, esqueci que a gente tem que tirar o voo Não, ela precisa estar no modo criativo Só avisar galera, a gente vai começar a gravar aqui no modo criativo galera Porque a gente vai fazer umas naves E vamos fazer uns testes Agora vocês vão conhecer E a gente sabe como está funcionando Essas físicas, essas coisas novas aí E vocês vão conhecer agora A Maximum Brutal Shipping V10 né Renan V10 Os cálculos do engenheiro Do engenheiro aí É o Já era para ser Eu já perdi as contas Porque E é para ser a V20 Já mas A gente botou o V10 Para ficar mais bonito É para ser já a V50 Se a gente digitar Ou apertar P E apertar Digitar Paint A gente vai achar a maquininha de Paint A Paint Gun Que é a do mod Essa que eu peguei Só que eu não sei usar Diz que eu tenho que selecionar uma cor Mas eu não sei selecionar a cor Aí Isso aí é falha da pessoa já Ah Será que é isso aqui? Do desenvolvedor não Vamos ver se vai dar certo Não é Tem que aprender a usar essa porra aí depois aí É só um minutinho A pessoa está tocando para ajudar Não Pararam de me ligar Deu Pararam de me ligar Então não precisa Tá certo E a gente está no planeta Terra aqui né galera Em outra plataforma Como vocês estão vendo Mas a gente vai fazer uma nave grande Para a gente ir para outro planeta E para conhecer né O sistema Solar Isso aí Eu só estou vendo Eu com Poxa Vocês olharam aqui Caiu o servidor e voltou Na minha internet deu uma oscilada Para ajudar Não Para mim não caiu Apareceu nenhuma mensagem Recebida É Porque aí tu não quis receber as mensagens Faz sentido Vem culpar o servidor aí só porque tu não quer receber a mensagem Nada a ver Vai ser grande essa nave Essa Maxxum Brutal Shape V10 Não Essa aqui vai ser Mais ou menos desse tamanho aqui Que eu já botei Vai ser um tamanho compacto Vai ser uma nave Vai ser um tamanho compacto Pois ela vai ser uma nave Focada no Na agilidade Na agilidade Vai ser uma nave ágil E ela vai ter Armas Aí tem que ser com engenheiro de armas aí Engenheiro de armas é o É tu Pô sou eu E aí Como é que vai ser aí ó Engenheiro de armas Então ela vai ser forte Vai ser forte Vai ser forte Vai ter muitas armas Vai ter Uma pistola extra aí Munição Então eu vou começar a trabalhar nas paredes dela aqui já Com a bexiga d'água Eu já vou em cima já Tô fazendo aqui Senão vai cair essa plataforma Vocês nem viram Mas ela não criativa A criativa ela não cai eu acho Tá Tá Quando foi pra sobreviver Essa ela cai então Mas quando ela cair cara A gente já não vai mais tá aqui É sim A gente vai tá longe daqui A gente já não tá voando com ela E eu estou bobeando Porque agora eu acabei de lembrar Que dá pra possuir lote Aí eu só queria deixar um aviso pessoal aí Que nosso amigo macaco Ele tá hospitalizado E... Tá muito triste Porque ele não comprou O Space Giles É verdade Então Se o pessoal puder ajudar aí A gente tá tentando Ação aí Pro mano macaco aí poder tá jogando com a gente aí Feliz, sabe? Quem deixou suas luzes aí Tira elas ou deixa? Tá massa Deixa aí cara Aqui não tem essa mano Aqui a nossa nave é... Brutal Shipping Brutal Shipping Peraí que eu vou fazer um bagulho louco aqui agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ahi amiguinhos Eu tô aqui Errou Aí Temos precisado um reator grande não Fiquei preso Tá tudo escuro Nossa, mano, tira o teto de algum lugar aí que eu não tô enxergando nada aqui embaixo Onde tu tá? Teto não, o chão Só um bloquinho do chão, só pra iluminar Qualquer um da base? Qualquer um Tirei Tá, valeu, iluminou Caralho, vai contar com dois reatores pequenos Eu não botei Ah, tá Caralho Não, deixa aí Me mexer no bagulho Parece que é tampado, porra Nossa, o tamanho dessa bagaça, velho Não, tá grande Achei Mas já que ela vai pro outro planeta, não é muito não Então ela vai ter armas, né, já que eu sou engenheiro de armas Sim, já pode ir pensando aí onde é que vai ficar as armas aí, o projetista Armas Projetista de armas Armeiro é É Armarinho Cara que produz armas é o que? Armarinho Armarinho Aqui Letralhadora de Jesus Aí, show de bolinhas, hein Tá Vamos ver o nosso sinalizador Vamos ter que botar mais cockpits aqui, cadeiras, né Para nossos queridos passageiros Possam viajar tranquilamente Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui É assim Esse rapaz aqui Deixa as passageiras aqui embaixo Vai botar lá embaixo? Ah, é Vai mirar no... Nossa senhora O que eu tava mirando em vocês, né Quase Míssel que eu coloquei aqui Não dá pra colocar não Que bagulho Tem que tá na mesma facção Cara, quase que destruiu essa nave em uma antária Sério? Então cria a facção aí Sério, ó Coloquei e o bagulho começou a mirar no mantária Cê criou? Não, ainda é lado Deixa que eu crio aqui Ah, mas não tem aquela criada já? Não tem Não Spat Space Heroes Tá, eu criei uma aí Vamos ver... Nome... Tá Criei uma lá Entra lá Ah, é? As das Dars Ai, que criada Ai, só criei uma sem querer aqui Sai pra lá Deixa eu botar-se Agora tem essa frescura e tal Olha só a frente da... Ficou Ficou mal, hein? Ficou mal, hein? Que caça Rapaz Pelo menos... Eu sou... Eu devia ser engenheiro de design Aí... Com licença aí meu amigo Tripulante azul aí Que eu não sei seu nome Ah, pera aí Deixa eu pôr aqui o nome da nave O único que não tá aparecendo é o CRT Ali aparece indígena Eu tinha ele escrevendo V10 Mudou? Mudou... Tava mudando já enquanto eu tava colocando Então tá, temos espaço para seis tripulantes mais os dois comandantes Vamos ver aqui Vamos ver aqui Olha só Vamos acessar aqui o reator desse lugar aqui da plataforma Que seria essa aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Será que dois reatores pequenos vai dar conta dessa nave? Rapaz Esse bagulho tá com o cara de mal, hein? Olha isso aí Como é que é? Nossa Olha os foguetão, velho Caralho Ia sair não dá pra fazer errado, não Porque... Mudaram o layout do negocinho Dá pra saber que lado que sofre o misto Será que... Agora não tem como errar Dois reator vai dar certo, cara? Ah, cara, na doida Acho que dá, é bom deixar dois, velho Que porra Então, tem dois Dois reator pequeno eu botei Porque o grande é muito grande A não ser que a gente ponha um grande aqui do outro lado Aqui, ó Fazer isso, hein? Tirar os pequenos E vamos pôr os grandes aqui, ó Reator... Grande Aí, agora sim Agora isso aí dá conta Aqui O botão que gira que eu não lembro É o end Que e o e Ah, não, tá Tô falando pra girar as peças É É o... Todas ali em cima das setinhas Rapaz do céu, essa nave tá muito... Tá legal, né? Tá legal essa nave, hein, cara Tá ficando legal Tá legal Tá ficando legal Tá ficando legal a nave, hein Maximum Brutalship em VDS Sim, é uma nave muito conceituada no mundo das naves Que isso Mas que pô é essa aqui na frente? Esse bagulho aqui na... Esse negócio aqui embaixo da... Ah, é a... É a base Ah, essa... Que base? A base da torreta É a base da torreta Isso aí não dá pra tirar Eu queria deixar sem, mano Ah, não sei o que coloca ela pra tirar Aqui a janela um por um Olha só, com janelinha e tudo, hein Rapaz, tem que ter janelinha, né? Eu tô tentando fazer a janelinha de boa agora pra nós Janela inclinada, será que é essa aqui? É essa mesa Aqui Opa! O Gris soltou aqui Eita, porra Eita Acidente, deu acidente Aí, aí Calma aí, já corrigimos Tá, agora é o 7 Hum, do lado ficou mais bonitinho Será que é assim? Errou! Errou! Achei que tá rolando aí Olha só, rapaz Tá bonito, tá? Essas naves, rapaz Olha isso, caralho É, até que ficou, hein Se mataram e manjam das naves Mas esse vidro aí vai aguentar, rapaz? Olha, cara, diz ali que é vidro pra nave espacial Então, tô confiando que... Ah, então, provavelmente também Aguentar uma... Tô confiando que seja uma nave... Aguentar um meteoro, então? Aguentar, aguenta meteoro, aguenta... Aguentar tudo, rapaz Então, tá beleza Bom... Eu não sei como é que funciona os vidros laterais Então vai ficar assim, ó Porque eu não vou ficar procurando vidro lateral, né, porra? Né, caralho? Porra morou Porra morou? Um dos cockpit vai ser o principal Só um deles? O primeiro que o Renan colocou Qual que foi, né? Da direita ou esquerda? O da... Esse aqui? Da esquerda, olhando de frente ou da esquerda? Ah, tá Ó, as lâmpidas tão diferentes, hein? Ó, ótimo Uma tá branca, a outra tá vermelha Aqui no fundo Não, era pra estar Depois a gente arrouva isso Espantar ele Cê deu Então vamos ver os... Propulsores Caralho, essa nave tá do caralho, hein? Tomara que ela voe É, né? Pô, até agora não tem propulsor mesmo, rapaz Olha, as torretas tá virando em mim Não, não, não vai atirar ela, ela procura alvo, só isso Caralho, que susto, velho Não sei nem se tem... Amunition Ah é, a gente vai ter que botar munição nelas, né? É, tem essa O propulsor tá colocado na parte de trás ali Não vai adiantar fazer a... Deixa eu ver os propulsores do par de trás Rapaz Esse bicho aí vai voar rápido, hein? Olha as torretas aqui na parte de trás Aqui, cidão não vai ter potencial atras Tem que ter potencial atras, velho Chega um cara atras aqui Puc! na nave, assim Puc! Vamos precisar botar um na frente também Um grande na frente E essa porra é grande, hein? É Um só Estirar esses dois bagulho aqui debaixo, ó E colocar aqui Eu não sei quantos que eu pôs Ah, eu pôs um monte Ou eu põe uns pequenos, um monte pequeno e tal. Acho que dois pequenos tão bons, isso aqui ó. Embaixo desse cockpit aqui ó. Vem cá, se tirar esse negocinho. Tirar o que aí, cara? Aqui, bem do lado da lâmpada dá. Pera aí, achei um lugar que dá pra pôr. Dá até pra pôr o grande talvez, deixa eu ver. Embaixo das torretas? Putz, essa pôr é muito grande mesmo aí. Deixa eu ver com que é um propulsor grande. Caralho! Mas a frente vai ter que ser pequena, ela não vai ter um freio tão bom aí. Não tem problema, indo pra frente ela vai dar um jeito. Importante ela subir. Colocar o giroscópio, senão não vai adiantar. Então o freio dela não vai ser ABS aí. Tá bom, acho que esses dois aí aguentam, tá bom. Pô, essa dive tá muito. Só colocar a potência máxima nos dois da frente, deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que ficou aqui, deixa eu ver as turbinas de trás. Tu achou que ficou muito? Mas acho que vai levantar, precisa bastante. Então vai ter que colocar o do outro lado diretamente, senão... Botei, ó. Tá nos dois lados. Não, não. Do outro lado ou na frente, no caso, o que quiser. O quê? Ou só atrás, tá bom. Depois a gente vê. Na frente... Acho que na frente dá pra colocar pra baixo então, quando... Já tá com o teto feito. Teto feito. Peraí, galera. Teto feito. Esses buraquinhos aí, ó. Podia pôr um negócio desse. Pode pôr? Coloca o propulsor aqui, ó. Nessa linha, ó. Ah? Apontando pra cima, o propulsor nessa linha aqui, ó. Caralho! Olha a frente do meu nome, velho. Ficou do mal, hein? Entendeu? Botar pra cima? Vamos ver. Nessa linha aqui, ó. Em cima dessa, ó. Em cima dessa até aqui. Aí já era. Assim? Isso? É, só que tudo, na verdade, eu pensei, mas... Nossa, aí parece uma... Parece uma abelha. Parece uma abelha. Pior que vai ter que ter, né? Senão a nave não vai descer. Põe tudo aqui atrás, já. Aqui, ó. Depois troca de lugar aí, deixa aqui por enquanto. Melhor que nada, é só fechar aqui agora então, Montarius. É um design alemão isso aí. Já faz história concluir, né? Só fodeu uma coisa. Vai ter que colocar um pouco mais pra frente o reator nuclear e o... Por quê? Por quê senão dá pra fechar aqui, ó. Olha atrás, atrás, atrás. Ah. Olha só. Não vai dar pra fechar. Deixa eu ver. Alta resistência. Dá sim, pô. Dá, mas a gente consegue acessar? Sim, acessar por dentro. Então... Então... Feste a porra. Só deixar aqui sem que o Montari que... Que banja das Constructions Simulator. O do Cé tá branco? Por que o seu tá branco assim? Ah, depois eu pinto isso aí, cara. Pinta tudo de uma cor, sabe? Depois. Nossa, Max, um brutal chip aí, galera. V10, essa aí. Essa aí eu tô confiando na engenharia aí. Essa aqui... Essa aí. Essa aqui é design alemão. Essa é design alemão, hein. Porra, de primeira classe. Ai, ai, sei danão, hein. Tô fazendo um esquema louco aqui pra proteger as turbinas, pra não... Pra não termos perda. Será que a gente vai precisar também aqui dentro que eu esqueci? Acho que bagulho de oxigênio, né? É muito importante. Nosso capacete não... Não dá coisa? Por exemplo, eu não sei se nosso capacete gera... O oxigênio. Não. Tem essa aqui. Não? Não. Então fodeu! Rapaz, esse batalho tá... Tá engenheiro muito eficiente, tá inspirado, hein. Ah, cara. Acordei hoje de uma... Ah, caralho. Quem é que meteu aquele pau ali? Eu tô aqui dentro da nave. Eu tô dentro da nave. Eu tô dentro da nave. Metei uns quadrados louco ali. Tá dentro da nave então. Ah, foi eu e o Cé. Foi eu e o Cé. Ah, filha da mãe. Quem é esse pretinho aqui que tá dando volta aqui? Eu ia dizer... Volta aqui sou eu. Aqui, no fundo aqui foi eu e o Cé. Não. Tô dizendo aqui na turbina onde eu tô mexendo. Ah, turbina? A gente não vai achar nessa turbina aí. Pô, como é que vai deixar a luz aqui, cara? Deixa eu ver. Quero ver eu fazer isso aqui igual do outro lado, velho. É, esse que é o problema. Porra, não dá nada. Eu tenho um assessor aí que me ajuda. Cadê? Cadê? É. Não sei, era pra ser tu antes. Ah, tá. Tá, depois a gente arruma aqui a parte de dentro. Cara, esse já tá pegando náuseas. Deixa eu ficar girando. É. Não é bom não. Mas pare de girar. Mas pare. Porra. A parte branca que o Cé colocou ficou legal, olha ali. Aonde? Ali, ó. Que tu colocou aqui, ó. Foi isso aqui. A parte branca. Ah, sim, é. Deu um contraste. Formou um desenho. Vai ser um desenho de uma garagem. Parece que vai sair um carro dali. Aham. Tá certo, meu padre, tá certo. Se tiver errado, eu falo. Vai lá, vai fazendo lá. Então tá. Porra. Essa aí eu tô confiando na engenharia aí. Essa aí eu tô confiando na engenharia aí. O que é que é o saco de fazer isso aqui, cara? É que tu nunca sabe qual é o botão certo que tá perto pra virar a peça pro lado que tu quer. Sim, se é o home ou o page, né? É. A mesma coisa. Aqui. Aí. Tá certo isso aí? Tá. Tá. Não, tá errado. Tá errado. Tá errado. O que tá errado? Tá errado aqui, ó. Esse aqui. É um quadrado. Agora sim. Tá. Então tá certo. Agora tá certo. Tá certo então. E aí fechamos aqui, fechamos a nave já? Fechou aí, fechou a nave. E já vamos pro teste aí? Pro teste aí? Pro teste aí. E aí já vai pro teste. Aqui, ó. Três, aqui. Aí, rapaz. Tô pegando as manhas do botão. Tacei o giroscópio. Ai, faltou a turbina. Faltou a turbina pros lados. Mas o giroscópio não faz isso, não? Mas vai precisar. Porque ela usa a força da turbina de lado. Faltou o pirocóptero. Faltou a turbina de lado. Do lado aí? Do lado? Dos lados da nave. Deixa eu ver. Lateral. Dois, isso, isso. Dois. Ó, aqui a gente fecha aí. Que dá pra fazer, cara. Deixa eu ver. Tá. Agora aqui. Suponho que seja assim. Assim. Aquele ali a gente substitui pelo 4. Aqui. Botei as turbina de lado aí. Aqui. Acho que é isso. Será que essas turbininhas vai dar conta? ver. Pessoal, vamos saber na hora do teste. Tidão sim. Será? Acho que sim. Só ficou feio e amarelo. Que cor feia, cara. Não dá. Não dá pra não reparar, velho. É pra chamar atenção, é. É uma nave de teste. Puta que pariu. Amarelo. Tem que pôr o giroscópio aí, cara. Tem que pôr o giroscópio aí, cara. Tem que pôr o giroscópio aí, cara. Tem que pôr o 2, pelo menos aí. Esse aqui é o 4. Deixa eu entrar lá e colocar o giroscópio. Ih, cadê? Cadê o portão? Tá do lado do Renan, eu acho. Ah, tá. Tá aqui do meu lado. Do lado errado. Ai, ai. Sabe o que devia ter pra fazer aqui? Igual no avião, aquele negócio que os cara solta assim. É um escorregadorzinho de inflável. Ah, tá ligado. Devia ter feito mod disso, né? É. Tá aí a ideia pra um desenvolvedor de bode aí. Tá, cara. É o princípio disso. O giroscópio tá aqui. O giroscópio não está disponível para nave grande. Ih, tá pedindo. Ah, tá. É o giroscópio grande. Dois, você acha que tá bom? Dois tá bom, eu acho. Eu acho. Quer que eu teste? Ai, ai. Tô com medo. Quer que eu teste, cara? Você sai dentro dela, aí você teste. Você tá na nave? Aguenta aí, aguenta aí. Maximum Brutalshipping V10 então pra vocês aí, primeira mão. Vai ser a nave que a gente tá produzindo aí pra NASA. Essa nave é uma nave muito conceituada no mundo das naves. A NASA aí vai comprar esse projeto da gente aí. Se der tudo certo, o homem vai pra Júpiter. Vai virar pra aqui. Cara, é aí que nós temos mais um detalhe estético aqui que ficou esquecido. Qual? Qual nós temos que ajustar aqui. Aqui. Na traseira? Na traseira? É aqui atrás, é aqui atrás, é aqui atrás. Ah, tá virando aí. Vamos fazer aqui um detalhe estético. Olha só, cara. Aí, só finalizar aqui. O último toque. E... Daí, rapaz. Aí, show de bola, hein? Show de bolinha. Caralho. A gente só vai ter que levantar ela pra botar os trens de pouso depois. Tá, mas vocês querem essa nave aí pra sair da órbita? Só diga uma coisa. Ela não tem força suficiente pra subir, não. Não tem? Não. Como não? E seu uso aqui diz que o tempo de combustível é de 4 minutos apenas. Não, não, não. Não tá tendo força porque o pezinho tá grudado, assim. Tem um botão que solta o tren de pouso. Porque é o pezinho que tá embaixo dela. Ai, 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 ai. Aaaaaaah. Travei, travei. Travou, mas já fodeu o desturbino tudo. Sério? Sério. Desturbino de trás tem que subir. Mas agora ela não vai subir porque estragou justamente as turbinas que eram pra subir. Tem duas funcionadas. É verdade. Mas não, sobe mesmo assim, cara. Sim, porque todas as turbinas que subiam, explodiram. Tá lá, tá travada, peraí. É só deletar aquele bloco de trás lá, ó. O bloco do chão. Ah, entendi. Pra colocar de volta as turbinas. Rapaz. Explosion. Deixa eu pegar a ferramenta ali. Eu vou tirar os blocos aqui, peraí. Pra consertar o... Que quebrou. Mais fácil que criar de novo. Com certeza. Pô, vai ser foda então, vai precisar de mais turbina, eu acho. Pra subir. Não, acho que vai sim, Sam. Não existe turbina interplanetária, esse negócio, que nem tinha no Pyrian? Não. Sabe o que faltou, eu acho? Faltou um pé atrás nela, cara. Sim, sim. Foi justamente isso que fez ela poupar e bater. Sim, era isso que a gente queria calar aqui. A gente queria aqui, peraí. Exatamente isso. Só deletar aqui os blocos. Deixa eu acertar aqui, dar uma quebradinha aqui. E o outro lado. O outro lado eu arrumei aqui, só não botei as turbina, que não me deu como é que era. Era só apontar pra baixo, deixa eu fazer já então. As pequenas Nepai, as ideias. Morra. Se meu pai chegou aqui... Vou chamar o cara do pai. É tosso. Aqui a gente vai ter que tirar aqui, ó. A gente vai ter que tirar o chão aí. Sim, eu tô fazendo é isso? É. Ah tá, já tá fazendo. Opa! Ah tá, alguém colocou ali já. Ah não, já tava ali. Pronto. A gente deletar pra... Só quebrou embaixo aqui um negócio montagem. Onde? Desce aqui ó. Ou é assim mesmo? Tem um buraco. Não, não era assim não. Era um bloco quadrado ali. Aqui também teve alguma coisa. Aí, rapaz. E aqui também. A verdade era uma falha de estética que não foi percebida durante o projeto. De nada. Muito obrigado. A senhora acabou de... Resolver a... Resolver aí. E agora a gente vai ter que botar uns pés aqui atrás, né? A gente... Na verdade a gente vai ter que tirar todo esse chão aqui. Botar os pés e depois colocar o chão de novo. É. Só que vai ter que voar com ela pra poder... Foda é... Foda é o combustível, cara. Acabou muito rápido, hein.